É o cronal sinuque do Recanto, direto do Padre Pé de Mago, a partida entre Adriano e Carlão, vivo! Direto do Padre Pé de Mago, para o canal sinuque do Recanto. Rapaz, fica bom. Vem, vem. Valeu. Fica bom. Fica mais. E aí, só dá uma bolinha, vamos ficar mais suave. Tá ligado. É, eu peguei mais minha porca janeiro. Não, mas não tá forte aqui, só pressando. Isso, hein? Eu só tenho que te dar uma... Eu só tenho que te dar uma vez pra isso. Fala, tá minha velha. Fala, tá aí uma, rapaz! Carlão de Mauá. É, o Carlão de Mauá. E o Adriano de Mauá. Quem vai te falar na Maria do Cassuy? Olá, eu preciso ir euqueirar e eu te faria mais. É joiâncio? É joiâncio? É papo. Ah, já lirei... É joiâncio É joiâncio? É prariba? É paraíba? É paraíba, né? Perna20... Muito tá aí... Isso aqui amanhã eu publico ela. E aí eu tive muito medo do público, eu aprendi uma coisa que a gente não tinha que ver. Não tem que ver. Viu aquela bola da frente, a mulher vai vaiar... A gente tem que incluir, não fechar ele, gente. Mas nesse dia eu aprendi, porque nesse dia eu estava tentando, porque eu estava dizendo que eles estavam lutando. E aí, uma cara que eu não vi, eu não senti 5 mil pessoas, eu não senti 5 mil pessoas de cada vez da vacuna, ele levantado e cairado nos estilos de limitações. Isso é um risco que eu me desmotivou. Me desmotivou um pouco, porque eu falei que não ia cantar mais. Eu tenho que ver que a pessoa vai falar, eu não tenho nada disso, eu não consigo isso. Mas ainda quando você fale mesmo, a pessoa não está saindo, mas hoje você gosta de que fale essas cadeiras. A gente está aqui, ninguém nasce, não está cadendo. Então, seu Reinaldo, estou aqui para aprender, eu quero essa minha vida boa e eu vou ficar. Direto do pé de manga do nosso amigo Carlos Augusto. Reinaldo Sino aqui do Recanto. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva no nosso canal. . 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 Você falou isso? Falei. Eu vi. Puxa! 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 Sei lá, foi a favela que me dão todo apoio, sabe? Eu tô nela até hoje, faço show, sabe? Ninguém vai mudar isso. Não tem a cabeça na favela. Nossa, pessoal aqui, conheço a calma gente. Da hora em viva de bebê jáfallam melhor oitzer na terra da libra de baixo? Digo que as transitionalas... Legal, legal. Legal jogada, que bola bem jogada no meio no meio Adriano e Carlão direto do pé de manga pro canal do sinuquinho do recanto é Carlão, jogou bem ô Adriano que sorte bem jogada foi bem jogada Adriano a gente está vendo sempre cai é o canal do recanto e agora e agora e agora falou meu pai tchau o canal ô bola bola bem jogada carlão capricha carlão foi bem jogada a bola é Adriano agora 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 está meio está meio está meio está meio o Carlão carlão você deixou padriano deixou padriano ao vivo aqui direto do par do pé de manga canal canal do sinuquinho do recanto para todo o Brasil curta e compartilhe nosso canal olha a bola jogada do Adriano ei o Adriano ganhou ei Adriano essa você pode publicar tá bom pode deixar eu mostrei que a bola cair é um campeão isso não muito bom